Jornal da Manhã. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Tradição é tradição. Domingo, oito de janeiro, aniversário do empresário Bad Boy, com as revelações de dois mil e vinte e dois. Carabao, Mega Robson, Kelvison e Carreta Super Fênix. E os DJs, o Eliton Dias, Marcelo, Cássio e Velox. Dois mil churrasquinho grátis para vocês. Parque Show é o espetáculo desse mega encontro. Domingo, oito de janeiro, aniversário do empresário Bad Boy. Aguardem. Ei, ei, ei. Bora lá, chegamos, estamos na área. Alô, Coutube. Primeiramente, eu desejo pra vocês um feliz dois mil e vinte e três. Que Deus abençoe a cada um. E bora começar o rock a partir de agora. O rock do Demi. fogo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil Salva, sal, 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 joga pra cima, joga pra lição Bora começar rock doido bebê Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque Já pegou no todo, pegou no todo Tá pegando fogo, tá pegando fogo O bagulho tá fluindo com batidão diferente E os perversos já começaram a endoidar E toma na batida, toma, toma caqueado Toma no gingado, toma caqueado Toma no gingado Alô, rua Bota os presepeiros, vai endoidar, meu irmão Lá vai, fogo, fogo Brota na teta, novinha, pega a visão Puta gania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Waddle 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 Pelo do rebola, depois senta no céu Bora lá meu parceiro Kleber da Quinta do Whisky Já tá em prazeres comigo, grande abraço com carinho Bora começar o rock doido, bora filho, bora, bora E deixa na batida, toma, se não bater não Vai Vai, 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 vai na seca Toma no meu batida, ela me sobeca Vai, 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 vai Bora começar aquecimento da tropa A partir de agora com o rock do Demi Lá vai, fogo E deixa na batida Deixa na batida Começou o costume, bebê Se for magrinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro Alô, Neyat Tá na Eta, guarda um abraço pra você, maninho E aí, de ao lado, Damiacumara e Juliana Oliveira Sua mãezona, Val, tá aí com a gente Alô, Alex Essa galera que eu tiro o chapéu Vamos amanhecer na Laura de novo Se for magrinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro, no piquinho eu passo mal Agora Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e sobe, sobe e desce Meu parceiro Emerson Magno Aí presente com a gente esse cara velho agora Desde a época do impacto, das partes da infância e da adolescência do Emerson Seja muito bem-vindo ao Robô Magido do século, bebê Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Tá doidão, boladão Ah meu parceiro PH Você e todos os perversos já endoidando com a gente Um abraço com carinho, meu irmão, a galera veio Doce bandeira, muitas garrafas de uísque Fogo pra todo lado é hoje Vou mandar pra elas Vou mandar pra elas Bandida no caqueado Caqueado, caqueado Bandida no caqueado Você me perdeu Sal, 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 sal Faz o caqueado da pantera cor de rosa 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 DJ Índio é o brabo, porra O Índio é o brabo que comanda a pantera cor de rosa O Índio é o brabo que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o cackeado da Pantera, cor de rosa Esse é o cackeado da Pantera, cor de rosa Esse é o cackeado da Pantera, cor de rosa Agora o DJ, cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o do Bravo Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Vem viadinho, ensina essa dancinha Num 1h e meia, duas horas Ela chama suas amiguinhas Vai pro rock do DM E o Vladimir já chegou Davidson Motta chegou Davidson Motta chegou Fala Vladimir, eu saí vídeo Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, estamos na hora, bebê Tu tá na teta de abate, tá tropa do robô Tá tropa do robô, tá tropa do robô Tá tropa do robô, tá tropa do robô Tá tropa do robô, tá tropa do robô Pra tropa do robô, pra tropa do robô Joga lá em cima, joga lá em cima Joga lá em cima Põe o mãozinho pra cima e grita Hey! 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 E se você quiser voltar Pra sonar Como mais um É dois, filho! Eu quero uma máquina do tempo Enfriar nosso momento Davy Song O Rock Começou aquecimento, hein, filho? Só quem tá afim de chegar muito chapado aí, meio dia em casa dá um grito E quem vai fazer amor hoje, primeiro de janeiro, joga pra cima Vamos começar mais ou menos assim, ó DJ Riqui é o bravo, porra Explode o bagulho DJ Riqui é o bravo, pegou a moto e vai Agora, filha, traz ela, vai Vai, 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 vai Pelo melhor direito, pega de parceiro Diaguinho da King B, tá presente comigo Alô, meu gerente Toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada Ele é a primeira delas Aí, Priscila, vai O vagabundo é dançado Vagabundo, 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 vagabundo É bem oficial Você toma, você toma cuidado É rock de ladrão Você toma cuidado É rock de ladrão Alô, PH? É só pra louca Prepara os fogos pro segundo tempo, calma Segura Aula de caqueado Aula de caqueado Toma a revoada, 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 toma a revoada Mas sente Alô, eu tenho a TV Alô, eu tenho o que falar Chega nervoso, senhora Pauli E aqui, como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui E aqui, como vou esquecer É a tropa do robô Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará E mesmo, muito brabo Ah, baby Eu te Açaí vídeo é o nome da emoção Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Quem bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir E aí, meus perversos Estão ouvindo esse som Vai, vai Médio e agudo tava top Ah, é esse aqui E joga lá pra cima E joga lá pra cima Eu tô no baile Eu tô curtindo Eu tô curtindo, rodeando de gostosa É tchau pra quem namora 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 Fora lá, Cleber E a quinta do Ixi, meu filho Ela quer dar pra bandido 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 Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Alô, Mel DJ Lohan que tá tocando Alô, Juan Tiriga só, tiriga só Ah, 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 ah É os caqueados Das nossas equipes, meu irmão E a tropa Só tá faltando dos camaradas Bandeirão não veio hoje Bora ver, meu irmão Vai joga, joga, joga Vai joga, joga, joga Fala, João O Rode 100% Vai joga, joga, joga Vai joga, 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 joga É DJ Mel E DJ Lohan Os DJs, referência E pro meu lado direito também Meus camaradas Adidas já endoidando tudo Alô, meus camaradas O Rode O Rode O Rode O Rode O Rode O Rode Você é tão perto Ao mesmo tempo distante Ninguém Éramos dois Eram os dois ali perdendo o tempo O Rode Se eu puder Se eu pudesse Voltar Naquela noite Eu ia te falar Vem cá, vem cá, vem cá Pra que algo deu A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou De contábil A nossa história de amor Olha o Pitbull na pista 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 Os cachorros eu vou Os cachorros eu vou Só começando, hein Calma Embrazado pra caralho O topo tá vazio Fudeu, fudeu Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Se brigar Os Pit vão pegar Se brigar Os Pit vão pegar Pega, pega Vai, pega Pega Quer carinho Ou quer pressão Ou quer carinho Ou quer pressão Quer carinho Ou quer pressão Então pode vir mulher Porque eu tô boladão Vou tô todo carinhoso No passinho da pressão Chega Vou botar pra machucar Toma tomar de ladrão Vou botar pra machucar Toma tomar de ladrão Quer carinho Ou quer pressão Quer carinho Ou quer pressão É carinho, é depressão, é depressão Quero ver você soltar, quero ver você cair dentro Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma morra Pintei o meu cabelo, me valorizei Fiquei na academia e o mar de manguei Eu ia voltar por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia pedir amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda, tá foda Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Só começando a crescimento, bebê Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Quer carinho, quer pressão Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no carinho da pressão Ai, ai, ai Peguei o oficial Vou botar pra machucar, tomar tomar de ladrão Vou botar pra machucar, tomar tomar de ladrão Obrigado meu parceiro Jean, Red Live Tá aí com a gente também Um abraço pra você, Manil Quero ver você soltar Quero ver você soltar Quero ver você soltar Quero ver você soltar Alô, tropa O robô mais lindo do século Esse é... O novo Mega Robson Aqui, o show é profissional Sinta a pressão do hobby dentro de você DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão Ó, caminhando, eu pego, eu vou que vou Ó, tentando A brava, o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão, agachiva Até o dia Até o dia Até o dia E aí, meus camaradas Meu parceiro Johnny, meu presidente Tá na área Ele e companhia de toda a comitiva Meu parceiro Cassio, GDP, tá na área A galera já chega endoidando tudo Várias garrafas de uísque Rapaz, hoje o bagulho vai ser dor Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Não vamos deixar ele vir hoje, não Vai, senta, relaxa Com esse sorriso E com parte Vai, senta, relaxa Com esse sorriso E com parte Vai, senta Com esse sorriso E com parte E deixa na batida Embanada tronando Embanada tronando Cadê as mulheres solteiras Hoje na quadra do costume Só a mulher que tá solteira Joga lá pra cima Joga lá pra cima Embora Vá, senta no banheiro Que calor gostoso Do jeito legal Nossa filha da puta Pirocada de margento Vá, senta no banheiro Que calor gostoso Do jeito legal Nossa filha da puta Pirocada de margento Vá, senta, relaxa Eu sei que eu sou cachorro Hoje em um ZW vai acabar com o descovão Hoje em um ZW vai acabar com o descovão Pirocada de margento Pirocada de margento O arquecimento Pirocada de margento Pirocada de margento Pirocada de margento Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Vá lá, meu menino, o Dieguinho O gerente que comanda a botiga e multimarcas A representante da King Bee em todo o estado do Pará A abelhinha mais estourada do Brasil e do mundo, meu irmão Tô solteiro agora Gerente Diego da King Bee Ele tá na área Tô solteiro agora Aí é parceiro, meu irmão Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro Começou o aquecimento, tropa O que que eu vou endoidar? Hoje ela me ligou O esquema tá formado Cê estou com os bandidos A cara do quadro Tem patrão, patente alta Gerente fogueteiro Escolhe ele agora Vai, filho Bandido que tu vai sentar primeiro Bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher Pelo melhor esquerdo Meu parceiro André Tá TFN E a primeira dama Nilda As problemáticas Bandido escolhido foi você E me bota, bota Que fode, fode, gostoso E me bota, bota Que fode, fode, gostoso Zabuzada, fará, fechada, costurada Gostoso Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Duni, duni, dê Duni, duni, dê Hoje o bandido escolhido foi você Vai, meu filho Não deixa parar não E agressividade, hein Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E só quem tá feliz Joga o bracinho Joga o bracinho Joga lá em cima Joga lá em cima Só quem tá afim de amanhecer Na quadra do culto Me dá um grito É na onda do piribau Que ela vai no pau É na onda do piribau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Bota, 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 cara Bota onde quiser Bota, 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 cara Bota onde quiser Tô fumando chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá de buceta Tô fumando o chá Com a seda preta Pra ver se eu esqueço Tá começando aqui esse vídeo Sinto com o amor Porque sem amor As outras vezes Então será Então será Sinto com o amor Porque sem amor As outras vezes Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Eita coisa boa Alô, cortume Agora a França e vai no clima Quer ver? Se for gordinha Oh magrinha eu me amarro No pique que eu faço mal Naquele pique Magrinha gostosa Tereca puta Mas a puta Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já 25 tô sentando pau Já 31 você senta de novo Já a televisão vai na via topada Olha Hoje é 31 né Hoje é o primeiro na verdade Já passou de menor Olha o GW botando pra tua Vamos na via que tu passa a pau Se você esticar um pouquinho Pode o gostoso hotel carnaval Taca a bucina por cima a garota Toma a xereba por cima do pau Vai Pode ir pra caralho Até sentar o carnaval Toma a piroca Toma a pau Toma a piroca Toma a pau Toma a piroca Toma a caralho Até sentar o carnaval Toma a piroca Toma a pau Toma a piroca Toma a pau Vai Pode Alô meus perversos Os presepeiros também tem com a gente Os camaradas da Dinas Rapaz eu tiro o chavão pra essa galera 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal Bora ter consciência hein Já 25 tô sentando pau Alô nego brito Seu vinte e o cego Tô sentando pau Seu vinte e o uma de seda de novo Seu vinte e o vinte e o vinte e a sua fada Olha a 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 vinte e a sua fada Ai nego brito Bora beber Vai 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 Qual que vai sentar Qual que vai sentar Qual que vai quitar Qual que vai pedir pra eu botar Agora eu vou viver Vou curtir o momento Vou viver Vou curtir o momento Vê lá no direto Vê lá no direto Vai parceiro Manguinha Aí presente com a gente Mulas e éguas né Meu irmão Alô Manguinha Sou ter esse é o papo Nigo DJ que ainda tá suco Vamos ter consciência Papo Deu vale Já dizia o nego briga Suco Deu mole É vapo Deu vale É suco Deu mole Baranei Pega, 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 pega essa cachorra Pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra 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 O brinque que eu posso mal, o brinque que eu posso mal Férias de verão Férias de verão é rave no baile do doce Droga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Fucu passa raro no nosso raio Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveito o fucu pra sarrar no nosso raio Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó, que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morri em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Vai pra cima DJ Esse é Robson Tô começando a crescimento Fica parado Tô louca de lá Na verdade do robô O DJ sensação do momento Davison Mota E a mulherada Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no frigido Eu deixo Quer vir pra me após Eu quero Entra na nave Aí para Ó, arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Rock do DM É o rock que ela gosta Davison Mota toca aí Ai, Davison O tempo inteiro Fala baixinho É o Davison Fala o nome dele É o Empresário é Raquel E o Vilê Vieira Tá aí com a gente Um abraço com muito carinho O cajado lá Lá no peito Que ela Aqui do mais no colá O Davison Mota DJ Davison Eu vou uma vez agora Quero o tempo inteiro Fala pra mim Ai, Davison Você furra baixinho Ai, Davison Ai, Davison Ai, Davison Vala baixinho Ai, preto Bora, nego brito Voltou Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva E aí, meu parceiro Luan Você hoje E o Yuri no apoio é Ela jogou o rabão lá na selva Mais um é formação de quadrilha O Irã Ela jogou o rabão lá na selva Você é um abusão com um pote de vel Amorou tudo na tropa do homem E no reverso Ela sentou Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Voltei, caralho Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito E aí, meu comadinho Juliano Oliveira O mano vai te devorar E todas as meninas aí com a gente hoje também É a tropa A França A Júlia A Juliana número 2 A Juliana número 3 É muita Juliana Ela jogou o rabão lá na selva Até a Val Matriarca Abassou tudo na tropa É a tropa, é Ela jogou o rabão lá na selva Ui E hoje é aniversário Do Jean Do Jed Live Olha o Jean Aqui no seu aniversário Baninho do Egito Vem, vem, vem O mano vai te devorar O mano vai te devorar Olhando 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 Agora é cachorro safado Agora é cachorro safado Olhando E agora é cachorro safado E agora é cachorro safado Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, suquinho no costela Sapato gostoso do sexo bom Tapa na mente dela Quero ver esquecer o pretão Suquinho no costela, sapato gostoso do sexo bom Ela pensa nem pensar nem bem no trabalho Ela sonha comigo turbintou Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leitinho masculino Ela pensa nem pensar nem bem no trabalho Tapa na mente dela Tenta, trinta, tirada, mas não saio Viciou no leitinho masculino Eu tô da boca na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tá no rosto, soquinho na costela, safado gostoso do sexo bom Tô tá pouco e na bestrela, quero ver esquecer o preto A minha retaguarda é o meu parceiro Felipe Cadeirante Aí presente com a gente, alô Felipe Hoje eu não esqueci do cara Já! E o rock vai adorando o som, hoje na quadra do costume Hoje vai até altas horas, vai até amanhecer, hoje na quadra, logo em seguida O DJ do Ralph desce lá pro Beloquinha, meu irmão O fobando que se quer, velho, vai lá pra cima Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar Tuka, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Tuka, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão, puxão Alô meus perversos, prepara um fogo, meu irmão Tuka, tuca da profunda, só soco no nuca Puxão de cabelo e tapa na bunda Puxão de cabelo e tapa na bunda Toma, 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 toma Puxão de cabelo e tapa na bunda Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile, te sarra piroca DJ do baile, DJ do baile, te sarra piroca No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a tropa passando A jereca pisca DJ do DJ, 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 do baile que sabe Nem vi ainda Esse é o W7 A tropa do Mano G E as problemáticas estão aí com a gente Um abraço, viu, meu irmão? Nem vi ainda DJ do baile que sabe O pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Que maravilha, mas que delícia Quando elas veem a tropa passando Vai Luan! Encoste, encoste, encoste Nos corinha, quatro bebês Encoste, 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 encoste O Rock do DM O Rock do DM Sempre em oferecimento de Drago Pescados King Beer, a marca da abelhinha Nilson Monteiro, gerente da Chute Certo Driver Beer Lava Jato do Peralta Sena Veículos, a melhor de Manaus Golden Look Barbearia Tayla Nunes Shoes Agora o show toma conta de você O Rock do DM está no ar A primeira do ano Para começar o crescimento da tropa E a partir de agora tem o Rock doido O Davidson Morta E quem tá feio joga o bracinho pra cima Só quem tá feio toma todas Joga tudo pra cima Para começar Cinco Quatro Três Dois Um Lá vai Droga Vai Seu Joga lá pra cima 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 Se for madrinha eu me amarro Não pique que eu passo mal Tá gripi que eu passo mal Tá gripi que eu passo mal Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Tá gripi que eu passo mal Se for madrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Tá gripi que eu passo mal Joga tudo pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima E a galera vai chegando, bora detonando, bora detonando, bora detonando Põe o mãozinho pra cima e grita, rei, ou, rei, ou, rei, ou, rei Arrependo a raia, arrependo a reda, 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 toma cacqueados perversos Alô, meus perversos! E deixa na batida, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu o amor em mim Não deu o amor Não deu o amor Vai minha filha agora Vem doida Vem doida Vem doida Vem doida Explode o batulho Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora E os perversos batendo fogo Você quis ir embora, agora ir embora minha moral Se tu fosse o meu grau Não era ex, era tu Se tu fosse o meu grau Se tu fosse o meu grau Se tu fosse o meu grau Não era ex, era tu Sal, 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 sal Joga lá em cima Joga lá em cima Joga lá em cima Alô Luan Sal Então fogo no pancake Então fogo no pancake Vai pegando fogo Vai pegando fogo, vai pegando fogo, vai pegando fogo, vai E deixando a batida, tomando batidão, tomando batidão Avisa! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar a laçada Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vai pro hobby Quem é hobby? Vem pro hobby, meu Deus Lá vai fogo É na onda do viribau que ela vai no palco É na onda do viribau que ela vem no palco Ela vai no palco Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você E joga lá pra cima, só quem tá feliz Joga o bracinho em cima Dá de soquinho pro céu Soquinho Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ê! E aí, meu parceiro Neyat, você é com o Mário Juliano Oliveira, hoje o rock é até meio-dia, meu irmão Já! Ah, 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 ah do fogo, vai pegando o fogo, vai pegando o fogo, o rock do tempo, e essa aqui vai pra você, que já se apaixonou, sinta bem alto, vai. Vou contar a minha história de amor, foi tão doido como rolou, você tão perto ao mesmo tempo distante, ninguém botava fé nesse romance, e quando encontrei você com outro alguém, eu também, o teu olhar no meu foi tiro certo, mano. Só quem vai tomar todas hoje, se conhece essa música, canta bem alto, canta aí, pra ficar bonito, guarda no cortume, pra representar o tropo, éramos dois ali três, vou baixar o sonho é com vocês, vai. E aí, amor, vem cá, daqui a algum tempo a gente vai. Eu e você, amor. E agora é que começou A tua história. A nossa história de amor Alô, perverso! E agora é que começou Alô, Juan! Alô, TH! A nossa história de amor Olha o Pitbull na pista 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 E aí, meu? E qual é a parada, meu filho? O Pitbull chegou Embrasado pra caralho todo Tá baseado Bora pegar, bora Fudeu, fudeu, fudeu Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega essa cachorra Pega, 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 pega Pega essa cachorra Bora, DJ Babysson Mota Pega essa cachorra Bora pegar DJ Babysson Mota Pega essa cachorra Pega, 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 pega Ela, pega, pega Ela, pega, pega Alô, meus camarada Pega, pega essa cachorra Joga o azul, puxa o carretel Joga o azul, puxa o carretel Fosse como é que é, me joga o azul Fosse como é que faz, me puxa o carretel Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Sal, sal, eu já tome o grau Sal, sal, eu já tome o grau Olha os caras do... Paga, rebota pra mim, por gentileza King B no telão do robô Toma na pressão, toma de ladrão Toma na pressão, toma de DJ Toma, toma de ladrão Toma, toma de DJ Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão É muito rock na tua cabeça É muito rock na tua cabeça É muito rock na tua cabeça Prostituto, vaga, o mundo não vale nada Tivitana, apaixonada, ressuscada Você na rua, eu em casa Naquela hora, puxaram nada Não é verdade Hoje a gente larga Chega lá, cara não passa A noite acordada A noite é velada A noite é velada Esperando a estregar E aí, meu parceiro Cadmo Vinícius Você é o Adson, tá aí com a gente também Na primeira em cima dama O Alain Paysandu Que doidão E do lado esquerdo E do lado esquerdo O cara de rato tá aí Aí Bora, cara de rato Contigo agora, vai Mas o caquiado da pantera com a de rosa Mas o caquiado da pantera com a de rosa Mas o caquiado da pantera com a de rosa Vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá Esse é o caqueado da Pantera, cor de rosa Esse é o caqueado da Pantera, cor de rosa Esse é o caqueado da Pantera, cor de rosa Agora, meu filho Barulhado todos No caqueado, vai Vem viadinho, ensina essa docinha Vem viadinho, ensina essa docinha Vem viadinho, ensina essa docinha Alô, meu parceiro, Orlando DVD Você e os amigos da faculdade doidando com a gente Vai, Orlando Ah, é esse aqui É o caqueado, meu É esse aqui Eu quero mais, eu quero mais Que se você quiser voltar Como mais um É dois, filho É dois Quero a máquina do tempo E já tá nossos momentos Vou tirar o óleo primeiro É só aquecimento com a tropa E o Davidson Mata já vai detonando logo mais DJ Henry O rei Em seguida o show com o Jefferson E o patente tá completo Vai, DJ Bota pra acelerar Uou Vamos começar mais ou menos assim, ó Vai, vai, DJ é o bravo Vai, vai, DJ é o bravo Hoje é aniversário do GM GM de live, elogio E a gente bateu da cultura E aí E aí Mas sem ti Aqui não dá pra viver, mas nem o que falar, eu amo você E aqui como vou esquecer, as leites de... E a tropa super latendo a quadra do costume Fica aqui O pé tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, que mas sabe que você falou? Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana contou na metana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana contou na metana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem casa e sem grana O pé tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, que mas sabe que você falou? Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana contou na metana, que caiu no vento da metana Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra secana A cigana contou na metana, que caiu no vento da metana Aniversário do homem, hoje ele tá de Pantera com a de Rosa Essa é a DJ Melry produzindo o sol, sonzão Mas eu quero caqueado, ó Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do E o que, filha? Eu gosto muito disso, isso é muito legal Treme um obrinho no passinho do tararau Reduz DJ Joga pra trás, coitinho, coitinho E o baile te sabe Joga cheio e macabra Tem o GM do GM do GM, tá aí com a gente Aniversário do GM, bota pra cima Mas que delícia A gerada pisca Essa é a GM produzida o seu canzão Tu joga pra trás, coitinho, coitinho, coitinho Querido baile, tu saiba O que que vê bebê? Já sabe o macete Pois a clava da mulher é esse Seja no macete O que que vê bebê? Já sabe o macete Pois a clava da mulher é esse Seja no macete Que maravilha Mas que delícia Vai fazer no macete E deixa na batida Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão Ei DJ! Começa a brincar Com os corações apaixonados Aí bebê Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Se tem Atenção aí Marcelo Chega aqui com o Jefferson Por favor Difícil esconder não dá não Se escolher amor Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Para eu ter você Pra me abraçar Se escolher amor Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Para eu ter você Pra me abraçar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo E aí Cássio GDP E os camaradas da Dino Doidando Bebê Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Fingir que me esqueceu Mas sei Seu coração ainda é Valeu perversos Valeu perversos E os presepeiros Vou chorar baby Vou te falar Aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Bando digital Vivo vagabundo quer dançar Bando digital Vivo vagabundo quer dançar Vagabundo, 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 vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo, vagabundo Vagabundo é bem oficial Mas você toma cuidado É rock de ladrão Mas você mais no vagabundo É rock de ladrão Hoje fez o trio tudo Duas diárias Tô sabendo Aula de caqueado Aula de caqueado Aula de caqueado Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Bando digital Vivo vagabundo quer dançar Bando digital Vivo vagabundo quer dançar Então pode vir mulher, porque eu tô boladão Tô todo carinhoso no passinho da pressão Vou botar pra machucar, tomar tomar de ladrão Vou botar pra machucar, tomar de ladrão Quer carinho, quer pressão Quero ver você soltar, ai, ai, ai Quero ver você soltar, quero ver você soltar Só vale se for no caqueado Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinha é meu quarto, sem você é o meu lado E o que, filho? Desculpe outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Não vá, meu grande amor Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer Eu errei, eu errei Te machuquei, te fiz chorar Meu bem, eu fui o covarde Te deixei só, eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor, amo você, tô com tanta saudade Volte pra mim, te amo demais Já tem um rei Essa história é linda Agora é, vim agora Desenrola, vai, filho E é o DJ Paulinho Eu desenrola, vai, filho Joga de latim Desenrola, vai, filho Chica de latim Apanhando o balão, só não é só pra mim É meu nó assim Apanhando o balão, só não é só pra mim É meu nó assim Desenrola, vai, filho Joga de latim Desenrola, vai, filho Chica de latim Apanhando o balão, só não é... Espalhou, foi tu, cara Mandei só pra ti Eu só tô na sua plate Tu que espalhou o vídeo I'm fired up and tied up Cadê o Renazinho? A IG Neto MT, esse é o DJ Paulinho Take it up, take it up Take it jogando, take it up Take it up, take it up Me separei, porra Solteira agora, solteira agora Fiquei do pari Eu vou, senta, senta Vem, minha filha, vem E doida, e doida, e doida E doida dessa porra Vamos só de vai Eita DJ! Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares sedutores Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Só quem tá feliz joga tudo pra cima Só quem acredita em 2023, o ano melhor Canta bem alto, bem forte, pra ficar bonito Vou esquecer E eu Pelo Eu vou fazer isso aqui Eita DJ E a tropa do Mano G Vamos juntos, forte e leal Um abraço com muito carinho Estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento E toda a GDP O Corsagrado de Gão, o Magnífico Giovanni A Fernando, o Renanzinho, o Cássio Um abraço com carinho Estamos juntos, meu irmão Também com o Corsagrado de Gão, o Corsagrado de Gão Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Atenção aí, de Maria Chega aqui com o Nego Brito Na reta guarda, por gentileza Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito no matado Tudo certinho por aí, meu filho Mais um festaço do Robson Hoje aqui na Guarda do Gurtume Sem dúvida alguma, sucesso A primeira do ano, né, maninho? Ei, prepara tudo A palhaça aqui tem você, meu filho Seu nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o meu Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Meu gerente já tá passando feliz Feliz da vida Se tivesse devagar Tava reviso Alô, meu gerente Diego O homem da botiga multimarca Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Meu Deus Também que hoje é dois dias É só ligar Não quero lembrar que nada Até de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar, acobrar Liga pro meu celular É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar É só mandar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto